Você mudou de posição, tem feito a bola chegar mais na frente, mas tirando o Eric, os atacantes não tem aproveitado tanto, tem feito poucos gols. Por que essa dificuldade dos atacantes de fazer gol? O que é que você pode ficar conversando com eles no dia a dia? Então tá faltando tranquilidade pra botar a bola pra dentro. Eu não sei explicar o porquê a bola não tá entrando, mas eu vejo que o Alisson sempre reclama, o Anselmo que tá voltando agora também deve estar com essa sede de gols. O Giba também é um cara que é muito próximo a mim, até por ter jogado junto no Curitiba, então a gente conversa bastante. Claro que nos incomoda bastante, até me coloco no lugar, às vezes a bola, até nesses jogos, nesse último jogo bateu nas costas, uma hora que o Eric acertou a travessão e tá teimando um pouquinho pra... Mas tem pelo outro lado, a gente tá vencendo, é uma coisa que acho que apaga um pouquinho. Claro que cada um quer ajudar a equipe da melhor maneira possível, com gols, com boas partidas, mas o que a gente ressalta é a vitória do grupo todo. Então, feliz por estar com esses últimos jogos podendo melhorar o meu futebol individualmente e coletivamente, a gente tá numa crescente. Espero que as coisas venham a caminhar cada vez melhor. Nós jogamos contra o Salgueiro aqui e provamos do veneno deles, né? Nós sabemos que é uma equipe que vem há algum tempo jogando junto, é uma equipe com um conjunto que cada um se conhece há muito tempo. Nós temos que entrar como nós estamos entrando, focado, determinado, sabendo aquilo que o Milton tem passado pra nós dentro do campo. Esquecer, independente de liderança ou não, nós temos que entrar sempre pra vencer. Claro que se a gente estiver sempre líder, ali brigando em cima, por ser o Náutico, claro que fica muito melhor. Mas temos que fazer o nosso papel tranquilamente e buscar a vitória, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer naturalmente. Em questão do jogo ser 6 e meia, pra nós acho que é benéfico, porque lá o calor é um pouco mais intenso que aqui. Então, acredito que seja o outro jogo mais tarde lá, acho que é melhor, né? Dudu, a classificação aqui do campeonato para a vitória sem finais é algo relativamente fácil pros grandes. São 4 vagas em aberto, uma competição com 6 clubes. Mas o Náutico tem a possibilidade de já garantir essa classificação nesse jogo contra o Salgueiro, desde que conseguiu esse dado positivo e que o Belo Jardim não apronta pra cima do esporte. Você propõe esse pensamento também de já garantir logo essa classificação pra aí sim poder começar a pensar em posicionamento, questão de banho de campo, mais à frente? Se existe essa possibilidade, eu acredito que todos têm que ter essa consciência de ir pra lá quando o Salgueiro vencer. E se puder readjantar essa melhor colocação pra nós seria muito melhor. Nós sabemos que vai ser um jogo difícil, a gente vem de dois clássicos com duas vitórias, dois jogos bons, mas vai ser um jogo diferente, fora da arena, num ambiente quente e contra uma equipe que aqui nos deu trabalho, todos nós vimos. Eu acho que temos que ter esse pensamento, com a vitória, tenho certeza que é a classificação ali. Dudu, você tá fazendo a ponta do Lozano, né? E você tá percebendo que você tá se movimentando muito, criando, buscando alternativas, e deixando seus colegas numa posição de marcar. Só tá faltando também o seu, né? O seu jogo. A impressão que você também tá buscando isso. O que é que tá faltando então pra chegar a esse jogo? Até brinco com a minha esposa, né? Que a bola tá teimando a entrar. Fico feliz, né? Poder estar, nesses dois últimos jogos, tá fazendo boas partidas, tá podendo dar condição ao Eric, até mesmo ao Alisson, por mais que não fez gol, mas com possibilidade de estar cara a cara com o gol. E esse último jogo pôde dar assistência pro Milley. Mas eu acho que sai no momento certo. Eu tô tranquilo, tô trabalhando forte, tenho... tenho trabalhado o meu dia a dia muito bem. Tenho certeza que a hora que sair o primeiro, Deus vai me abençoar e que venha mais gosto. Dudu, primeiro eu queria saber se existe essa preocupação de vocês em ser primeiro nessa fase, ou o que interessa de fato é passar. O que vale mesmo estar preocupado é com a semifinal do Campeonato Pernambucano, ou se ser primeiro, vocês ficam com esse foco de ser primeiro nesse momento da competição. E eu queria também a sua opinião em relação aos dois clássicos que aconteceram na Arena, e a gente via o torcedor do esporte no clássico contra o Náutico, em maior número que o do Náutico. O Náutico ganhou o jogo, depois chegou pro jogo contra o Santa, e também o torcedor do Santa esteve em maior número dentro da casa do Náutico. Queria saber de vocês se os jogadores também comentam isso, né? Essa falta da presença de público do torcedor do Náutico nos jogos. Falar do nosso torcedor, acho que não temos o que reclamar. Os que vão nos aboram muito, e tenho certeza que cada jogo, no começo da pré-temporada eu tinha falado isso, que no meu ponto de vista eu vejo o torcedor do Náutico carente de algumas competições com títulos, alguns anos com essa sede, e na minha opinião eu vejo isso. Vejo que alguns torcedores pensam que esse ano vai ser diferente, o ano que vem e tal, e basta nós, jogadores, mudarmos isso aí. A partir de que as vitórias começarem a vir, os bons resultados, títulos vinham, tenho certeza que o torcedor vai se animar, vai começar a ir mais ao estádio, e nos apoiar. A questão de ser primeiro. A questão de ser primeiro é importante, é importante porque clube como o Náutico, nós sabemos que dentro da competição que entra, independente de qual for, nós temos que buscar a primeira colocação sempre. Dúlio, boa tarde. São duas perguntas. Primeiro, depois que o Milton se firmou na equipe, só que desde que o Milton chegou, você passou por vários meios, com o período de campo diferente. Na outra parte, por exemplo, da Rã, e o Giovano no lugar do Joana Guias e do Rodrigo Souza. Queria que tu explicasse um pouquinho a grande diferença, e sobre essa questão de gols, tu falou que está se cobrando para tu fazer também teu primeiro gol, mas tu acha que apareceu bem mais no centroavante do clube, porque o histórico recém do Náutico é que não tem um centroavante que corrente com uma altura. Primeira pergunta, a questão do meio. Eu vejo que o nosso elenco está se fortalecendo a cada dia. A gente vê o Darlan, que nessa última partida foi muito bem. A gente conhecia... A gente estava vendo o dia a dia dele, vendo a preocupação daquela partida que ele fez lá atrás. Isso estava incomodando ele bastante. E Deus presenteou ele com essa grande partida, com essa oportunidade, primeiro, de poder atuar no clássico e atuar da maneira como ele atuou. individualmente falando, da minha posição, mudou um pouco sim. Eu estava um pouco pela beirada. Sempre deixei bem claro que a minha característica é jogar por dentro, como meio de criação. Então, isso eu tenho conversado com o Milton, e o Milton entendeu esse meu lado e me pôs na minha posição. E hoje, graças a Deus, eu estou rendendo um pouco melhor do que na ponta. E a questão dos atacantes, é como eu disse, o Alisson, por estar jogando mais, é o que mais conversa comigo e está muito incomodado. Ele fica até brincando que não sai esse gol. Mas o momento certo vai sair. A gente tem um grande ídolo. Eu até brinquei com a foto dele aí, que é um cara que é um ídolo dentro do Náutico e fez muitos gols com essa camisa e conversa bastante, não só com os atacantes, como comigo também. Deixa bem tranquilo. Hoje, até a hora que eu cheguei no CT, ele falou, pô, está dando aquela chapadinha, uma hora vai entrar. E é com esse pensamento. Independente de quem faça o gol, nossa equipe está vencendo, está jogando bem. Então, para nós ficarmos felizes, basta a nossa equipe fazer grandes jogos e sair vencedor. Obrigado, Alisson. Valeu. Valeu.